Fala galera, beleza? Aqui é o Elton Bruno, você tá no canal Tech Service One e hoje eu vou mostrar como configurar a MT8000 aqui sem teclado. Coloca ela pra configurar no Wi-Fi sem teclado, tá? Pra mostrar pra você que realmente eu vou fazer sem teclado, o cabinho tá ligado aqui, tá? A gente vai usar esse roteador aqui, que inclusive não tá ligado a internet nele. Então a gente vai fazer a conexão, tá? Da MT8000 sem o teclado e a gente vai colocá-la no Wi-Fi, beleza? Então, vai lá, pega um cabinho qualquer, os cabinhos amarelinhos, igual esses aqui, ó. Liga direto na central, direto no seu roteador, só pra você fazer o teste ali e fazer a primeira ligação dela. Depois que você fizer a primeira ligação e configurar a rede Wi-Fi, você vai poder tirar o cabo direitinho, beleza? Então vamos lá comigo, acompanha aqui que a gente vai pro aplicativo e eu vou te mostrar bem rapidinho como você faz isso. Mas antes de tudo, já sabe o procedimento, dá like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Importante você se inscrever, tá? Não dói, é muito rapidinho, ajuda muito a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade pra você. Não se esquece também de dar muito like nesse vídeo, obviamente. compartilhar com quem você precisa, alguém que tem uma central igual a essa e não esqueça de considerar ser membro aqui no canal TechServe Sony. Isso motiva muito a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade pra você. Então vocês pediram e hoje a gente vai fazer essa configuração aqui, que é a AMD sem o teclado no Wi-Fi, beleza? Vamos lá pro aplicativo que eu vou te mostrar. Bom, já conectada no roteador e o cabo na central, o que você vai fazer? Você vai abrir o aplicativo AMT Remoto Móvel e tem vídeo aqui de como colocar a central pra funcionar. Mas você vai abrir o aplicativo AMT Remoto Móvel e vai colocar buscar na rede. Vai aparecer o número da central, você vai clicar aqui e vai digitar a sua senha de acesso à central. Vou digitar aqui e já volto. Digitou a sua senha? Geralmente a sua senha está na tampa da central, vem na tampa. Você pode mudar a senha também, mas isso é assunto pra outro vídeo. Digita a senha que está na tampa da sua central pro lado de dentro, tá? Vou dar um OK, vou clicar em Login. Ele vai carregar aqui, tá? Lembrando que esse procedimento primeiro precisa ser feito via cabo. Vou clicar em Configurar Central, tá? Eu vou vir aqui em Ethernet e Wi-Fi, tá? Vou voltar aqui só pra sinalizar pra você, do jeitinho que você gosta que eu faça, tá? Vou clicar aqui, ó. Vou vir aqui em Configurar Central, nessa parte aqui, tá? Cliquei. Depois eu vou vir em Ethernet e Wi-Fi, beleza? Vou vir aqui, ó, na parte de Ethernet e Wi-Fi. Vou clicar nessa parte aqui. Cliquei. Aí eu vou vir agora em Configuração Wi-Fi, tá? Mas primeiro, antes de eu ir em Configuração Wi-Fi, eu vou fazer o seguinte. Aqui que muita gente erra. Eu preciso selecionar a rede Wi-Fi que eu quero conectar. Então eu vou vir aqui, selecionar a rede, tá? Vou esperar a central buscar todas as redes. E aí, de repente, você vai falar assim, Welto, não buscou nenhuma rede. Vem cá comigo que eu vou te mostrar o macete. Volta aqui. Você vai vir aqui, ó. Vai Configuração Wi-Fi primeiro, tá? Igual a gente estava falando. Beleza? Você tem que verificar se, por um acaso, o Wi-Fi está habilitado. Porque de fábrica, ele vem aqui, ó, desativado. Beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar habilitado. Em caso da rede, opera na bateria. Vou escolher aqui, ó, opção do meio. E clico em Salvar. Agora sim, a central vai estar habilitada para fazer as buscas para se conectar ao Wi-Fi. Lembrando que a rede que a central vai se conectar é a rede 2.4 GHz. Não serve rede 5 GHz, tá? Só a rede 2.4. Feito isso, voltou aqui. Agora sim, você vai aqui em Selecionar Wi-Fi. Você vai aqui, ó, nessa parte de Selecionar Wi-Fi, beleza? Então eu clico aqui, Selecionar Rede. Agora você viu que ela está buscando as redes. Então não cometa aquele erro que eu te falei. Você vai selecionar a rede que você quiser, que você quer que ela se conecte. Selecionou a rede, beleza? Ó, selecionei a minha rede aqui. E aí o que eu vou fazer? Selecionada a rede, eu vou clicar em Salvar. Primeiro passo é esse aqui, tá? Primeiro passo é esse. Só que ainda não está pronto. A gente precisa colocar a senha nessa rede, que é a senha que você vai absorver para que você possa conectar a rede Wi-Fi. Então, beleza? Conectei, selecionei a rede, já estou conectado, beleza? Agora eu vou aqui para a parte de Configuração Wi-Fi, beleza? E agora eu vou colocar a senha da rede. Então você vai digitar, ó. Tá vendo que o nome da rede está aqui em cima? Eu vou digitar aqui a senha da rede. Lembrando que esse vídeo é um vídeo oferecido em parceria com a J Telecom, o seu melhor distribuidor Intelbras do Brasil, tá? Vai ter telefone aqui embaixo para você entrar em contato com a equipe de vendas da J Telecom. Considere ser parceiro sim da J Telecom, tá? Vai ter aqui na descrição do vídeo o número do WhatsApp da equipe de vendas. Só coloca lá quando você entrar em contato que você veio através do canal TXS One, que eles vão te dar uma condição interessante lá, beleza? Então a gente vai colocar a senha aqui e já volta. Depois que você colocou a senha, tá? Preenchou o nome da senha, você vai clicar em salvar, que é esse botão aqui, tá? Clica nesse botão aqui embaixo, que é o botão salvar. Clicou, ele vai gravar as alterações e pronto, você já configurou o Wi-Fi para a central. Espera ela aplicar, ela vai gravar essa opção de já estar conectada ao Wi-Fi, tá? Lembrando que não deixe a sua central muito distante do Wi-Fi, sempre mais próxima. Feito isso, ela já está conectada, então não precisei de teclado para configurar o Wi-Fi na MT8000, beleza? Gostou muito desse vídeo? Aprendeu como é que faz? Se não, reproduz o vídeo novamente, beleza? Não se esquece de dar muito like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, vale muito a pena, a gente tem muita dica boa. Não esquece também de considerar ser membro do canal TXS One, é muito interessante quando você se torna membro, isso ajuda a gente continuar a fazer vídeos de qualidade para você, beleza? Coloca aqui nos comentários se você conseguiu fazer, põe aqui, ó, eu consegui nos comentários, ou coloca aqui, ó, eu não consegui, que a gente vai te ajudar a fazer essa configuração até o final, beleza? Até os próximos vídeos, um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho